E aí, galera, tudo bem com vocês? Fernando Molinari aqui. Bom, hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. Vou fazer um vlog. Não sei se todos vocês sabem. De quem me acompanha mais no Instagram, saiba. Mas eu me mudei do Brasil. Estou morando nos Estados Unidos agora. E eu vim fazer esse vídeo para vocês. Falando um pouco que eu tenho tocado bastante na Disney aqui. Eu estou morando na Flórida. E eu tenho tocado bastante na Disney. E eu gostaria de mostrar para vocês um pouco do meu set. Um pouco de como que é lá o lugar. De como é essa gig. Falar um pouco sobre isso. Falar de qual equipamento que eu estou usando lá, etc. E é isso aí. Eu não sei se vocês gostam desse formato tipo vlog. Deixem nos comentários aí que eu vou fazer mais disso. Se vocês acharem legal. Eu acho que é uma curiosidade, às vezes, de muita gente também. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje para vocês. Eu estou indo lá tocar hoje. Então eu falei, já vou aproveitar e vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. E aí galera, acabei de chegar aqui no estacionamento da Disney. Vou mostrar um pouquinho para vocês hoje como que é o lugar aqui, como são as coisas. E é isso aí. Valeu! Belíssima fonte. Só o registro. Ali é o palco. Estou chegando agora. Já já mostro lá. Galera, estamos aqui. Esse é o meu set. Hoje aqui na Disney. O palco principal. Está bem mais cedo, né? Bom, o trabalho que eu faço lá é como Sidemen. Então assim, eu acompanho outros artistas lá. No geral, o repertório é mais pop, funk, tem alguma outra coisinha de rock, essas coisas e tal. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quais baixos que eu costumo usar lá. Eu estou aqui, ó, eu vou vir um pouquinho para trás. Eu estou aqui, ó, com o meu FBase, o meu VF5. O PJ, né? Ele é PJ. Tem um captador Precision e um Jazz, posição 60. Esse baixo, ele tem toda a parte eletrônica da própria FBase. É o circuito. Os captadores são da Aguilar, né? Esse baixo, ele tem Brass Maple, Scala Maple. O corpo dele, ele é Alder. As laterais, o centro dele é de Ash. Eu estou só falando... Vou falar um pouquinho e vou pôr uns trechinhos tocando com ele. Para vocês verem. Eu basicamente uso três baixos diferentes para esses tipos de gig que eu estou fazendo lá. Estou usando... Todos eles são cinco cordas, porque esses trabalhos que eu tenho feito, os cinco cordas, ele acaba sendo um pouco mais versátil que algumas músicas, dependendo do cantor ou da cantora que seja. Às vezes fica um registro mais grave, então eu normalmente prefiro estar com baixo de cinco cordas para ter certeza que eu vou estar bem amparado em relação para onde eu vou, etc. Então eu tenho usado eles. Eu vou mostrar para vocês aqui os outros dois baixos que eu tenho usado. E eu vou deixar já aqui agora alguns trechinhos lá no palco, tocando com esse baixo aqui. E eu vou deixar já 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 aqui com outro baixo aqui. Esse baixo aqui eu tenho usado bastante também aqui. É um Jazz Bass. Esse baixo aqui é feito pelo Ademir, é um baixo feito no Brasil, em BH. Ele tem o perfil do Ademir, ele tem o perfil do Ademir, ele tem o perfil do Ademir, ele tem o perfil do braço dele, ele tem o braço bem confortável, o braço fino. As ferragens dele são o baixo aqui, aqui, as ferragens dele são o Axe, ele tem o perfil do Ademir, ele tem o perfil do Ademir, ele tem o perfil do Ademir. Primeiro que ele é o baixo do Ademir, ele tem otill. sonoridade um pouco mais direta, mas principalmente uma coisa que eu gosto bastante dele é o fator dele ter essa característica de ser um Jazz Bass, diferente de ser um PJ, como é o outro, e a escala escura, então ele tem uma compressãozinha já natural, diferente, eu gosto bastante dele, esse é meu único baixo com espaçamento de corda um pouquinho menor, são 18 milímetros o espaçamento de corda, todos os outros são 19, independente de quantas cordas forem, todos os outros são 19, mas é um baixo que eu gosto muito, ele é super estável, braço muito estável também, assim como o F Bass, e eu gosto muito que ele é um baixo leve, não é um baixo pesado, então esse tipo de trabalho eu costumo passar muitas horas em pé, muitas horas tocando, mesmo com intervalos, mas são normalmente quatro sets, então é bastante tempo, e ele é um baixo que eu gosto bastante de usar, também vou deixar aqui vários trechinhos tocando com eles para vocês darem uma sacadinha no som também lá. Música 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 Bom, vamos lá, esse aqui é o terceiro baixo que eu falei para vocês, ó, esse aqui é um S Martin, também brasileiro, tá? Esse aqui é um Fluence, ele aqui vocês devem ter percebido, né, ele é um pouco diferente, ele é um baixo Feined, Feined é quando esses trastes não são trastes que eles estão retos, né, são os trastes em leque, esse baixo ele tem a corda C em 35 polegadas e a corda C em 32 polegadas, então assim, tem alguns instrumentos que são de 37, 34, esse específico ele é 35, 32 eu gosto bastante desse baixo, ele além de ser Feined é Headless, né, vocês devem ter percebido aqui, ó que a ponte dele já afina aqui diretamente na ponte e ele tem três captadores, diferente dos outros, né esse baixo aqui ele é muito, muito legal, um baixo muito bonito, muito, muito, muito confortável de tocar, muito mesmo ele é extremamente leve, assim, extremamente leve, mesmo e o fator, assim, ele tem a configuração do circuito parecida com uma F-Bass a diferença é que uma F-Bass, ele tem volume, volume, tone, grave, médio, agudo esse aqui especificamente ele tem volume, balanço, tone, e aí sim, só que aqui tá ao contrário, né, grave, médio, agudo eu tenho a chavinha aqui de posição para a regulagem do médio, dele também então assim, esse baixo eu gosto muito dele, muito, muito leve, muito confortável de tocar é um baixo que muitas vezes o pessoal vê baixo Feined, assim, Headless, associa muito com coisa muito mais metal, essas coisas, né e esse baixo é extremamente versátil, e foi como eu falei, além de ter um baita som legal esse é um baixo muito bem construído, pelo grande Samuel, lá do Rio de Janeiro que, assim, faz esses instrumentos maravilhosos aqui da Smart esse instrumento aqui, ele é muito versátil, muito mesmo é muito limpo, muito clean o som dele, gosto muito dele também então eu vou deixar aqui também uns trechinhos aqui, tocando com ele pra vocês sacarem Música 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 Bom, esse vídeo eu vou gravar dias separados, tá, as partes ao vivo porque eu costumo levar sempre um baixo só, nesse caso, eu vou falar do sete aqui no geral mas eu costumo levar só um baixo, eu não sinto necessidade de levar um baixo reserva por exemplo, principalmente que eu moro relativamente perto da Disney então, assim, não teria problema nenhum e em contrapartida, realmente pra mim, assim, eu levo sete de corda reserva essas outras coisas eu levo reserva, mas o instrumento em si eu não vejo necessidade de levar mais de um a minha escolha por eles é, às vezes pelo repertório que eu vou tocar no dia ou dependendo da situação também, aqui por exemplo, tem uma coisa que aqui às vezes é muito calor mas assim, muito calor, muito calor, mesmo e a gente toca num lugar aberto então, às vezes, dependendo da situação, eu prefiro levar um baixo que é o mais leve por exemplo, se tiver calor demais, pra dar uma, assim, uma cansada um pouco menos então isso varia um pouco das situações aí no geral mas todos esses baixos me atendem perfeitamente bem todos eles fariam o trabalho muito bem, assim então varia muito de dia e de qual repertório especificamente que eu vou tocar ou de o que que eu tô afim no dia, qual tipo de timbre, etc porque o resto dos set eu uso sempre o mesmo, tá? eu vou mostrar pra vocês também o amplificador que eu levo os pedais, todas as outras coisas que eu levo então, no geral, as outras coisas são sempre as mesmas, tá? então, bom, é isso agora eu vou mostrar pra vocês aqui o equipamento aqui no geral as coisas aqui no... o que eu vou levar aqui então, galera, como eu tinha falado pra vocês aqui eu tenho... eu tô com o equipamento que é o equipamento que eu levo tá? e eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho cada uma das coisas, né? pra exatamente explicar aqui uma coisa por vez aqui, ó, vamos começar aqui pelos pedais eu tenho essa bag aqui que é da Reunion Blues que é uma marca que eu sou patrocinado é incrível, assim, da série, né? a RBX, essas bags são incríveis eu vou mostrar os pedais aqui primeiro pra vocês tá? então, vamos lá aqui dos pedais, ó eu tenho basicamente a... o meu... a minha cadeia de pedais eu tô entrando aqui, ó, pelo compressor do compressor eu venho pro oitavador oitavador, filtro do filtro pro booster booster pro drive drive pro reverb e depois pro meu pré falando sobre cada pedal aqui o compressor esse booster e o drive são da DMT é uma empresa brasileira do FAB são pedais incríveis eu gosto demais, demais, demais quem tiver oportunidade dá uma olhada no trabalho dele eu indico, assim, fortemente os pedais são todos chassi de metal muito bem construídos eu já tenho faz tempo e assim, nunca, nunca me decepcionaram nunca me deixaram na mão assim, pra nada tá? é... aqui, ó esses dois pedais aqui da Aguilar e esse da JHS eles são importados pro Brasil pela Novita é... e eu também são pedais muito legais indico vocês vocês conseguem comprar diretamente na Planet Music Express que é uma loja muito legal também tá? e eu tenho aqui o meu GK o meu Plex é... eu sou patrocinado da Galen Kruger também é um pedal que eu assim depois que eu comecei a usar ele ele é assim indispensável e o meu o meu pedal board aqui e minha fonte são da Ghostfire é... também muito, muito, muito legal muito robusto é... que assim eu gosto pra caramba e ali já tá a minha fonte já tá aqui dentro porque o pedal board é um pouquinho maior então ele já cabe tudo aqui, ó mas eu vou puxar aqui pra vocês pra vocês verem, ó o pedal board tudo a fonte tá ali, né mas eles cabem todos todos aqui aí uma coisa muito legal aqui, ó desse dessa bag que ela tem aqui um outro compartimento que eu levo umas outras coisas então, ó olha que legal eu até já tinha deixado aberto aqui não costuma ficar essa bagunça não tá aberto que eu digo as coisas aqui fora então eu tenho meus transmissores pro fone aqui sem fio eu tenho aqui, ó meus transmissores meu transmissor da X-Vive tá focando? não tá focando? tomara Deus que esteja foco vai focar? será? focou aí, beleza ó o meu transmissor sem fio de fone o meu monitor mesmo propriamente dito, né o meu fone também da X-Vive a minha correia da Groove Gear os cabos os P10 e ali eu tenho uma bateria reserva o alicate né esse alicate é exatamente aqui pra eu levo sempre um jogo de corda reserva como eu falei pra vocês eu nunca levo um baixo a mais pra esse tipo de trabalho tá é se eu fosse fazer uma viagem mais longa ou o Tour aí eu levo mais baixos com certeza ou pro meu trabalho solo que eu preciso de várias coisas eu levo nesse caso não é necessário então eu não não levo outro baixo levo sempre claro, quando eu levo mais baixos eu também levo um jogo de corda reserva mas eu vou admitir pra vocês que eu nunca estourei um jogo de corda em toda a minha vida tá então assim talvez seja por isso que eu fique mais tranquilo e não precisar só levar um jogo de corda mas não levar não levar um baixo assim só com o motivo de ser reserva as cordas são as High Beans da DR que são as cordas que eu uso já faz muitos 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 anos assim que eu sou que eu adoro eu uso elas em todos os meus baixos ou as High Beans ou as Fat Beans tá agora eu vou aqui pra segunda parte que é esse bag aqui da Crane que é uma empresa da Groove Gear que é demais eu vou mostrar pra vocês o kit todo aqui como que ele funciona mas basicamente dentro desse bag eu levo o meu cabeçote que é o Legacy 800 da Galen Kruger da GK que é um cabeçote que eu tô completamente apaixonado por ele os cabos ali né o Spicon e o cabo de força dele beleza nessa bag também vai o meu iPad eu levo uma garrafinha da água aqui que ela tá aqui fora e eu costumo também levar nessa bag eu levo toalha tem ali os elásticos que é pra eu prender no carrinho e uma muda de roupa reserva então vai tudo dentro desse bag tá e essa bag eu vou eu vou mostrar pra vocês o vídeo depois montando tudo mas essa bag ela vai fixa nesse carrinho aqui ó que é o carrinho da Crane aqui ó esse carrinho e ele tem aqui os deckzinhos que eu vou pôr nele também e esse carrinho aquela bag ela é específica pra esse carrinho então eu prendo nesse carrinho aqui o legal que ele dobra né tal e aí ela vai presa no carrinho é incrível assim incrível aí tem o pedestal do baixo é eu levo sempre uma lona essa lona é pro assim do estacionamento até o palco é descoberto então e aqui na Flórida chove demais da conta então pra ter certeza que eu não vou chegar o equipamento não vai chegar encharcado no palco nem nada um ventilador que é outra coisa que aqui é impossível tocar sem por dois motivos pelo calor ou as vezes o pessoal lá do palco põe fumaça pra caramba aí eu uso o ventilador pra empurrar a fumaça pra longe de mim e aqui os três baixos aqui tem os bags dos três baixos que eu mostrei pra vocês então aqui dá pra ver bem a diferença do tamanho do headless pro bag dos outros essa bag também aqui é uma bag da Reunion Blues é um modelo chama Aero que é incrível incrível se vocês quiserem vocês podem ver foto tem no meu Instagram tudo bastante coisa pra vocês verem lá aqui é a bag do meu VF5 o preto e aqui eu tenho uma bag da FBase mesmo mas que eu levo o meu baixo da ACS hoje eu vou escolher algum deles eu não sei qual que eu vou levar hoje especificamente e aqui eu ainda nem tirei ela aqui de baixo aqui eu tenho a minha caixa essa caixa aqui ela é a Neo é a quarta geração da Neo é uma caixa 2 de 12 essa caixa é fenomenal meu Deus do céu incrível 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 que eu uso ela junto com o meu cabeçote aqui e quando eu vou transportar ela sempre pra proteger eu levo essa bag aqui da TUC que é uma bag que ela é feita especificamente ela é até meio durinha então você dá pra ver que ela tá no formatinho aqui da caixa que eu uso aqui pra proteger a caixa pra transportar tudo etc então basicamente as coisas que eu levo são essas aqui tem as vezes eu também levo o suporte pro meu iPad se eu for precisar ler alguma coisa tudo né dependendo do repertório se você precisar ler as partituras alguma coisa eu levo também o suporte que ele tá ele eu esqueci de colocar ele aqui agora peço desculpas mas bom basicamente isso aí são alguma são as coisas que eu levo pra fazer essa guia aqui bom galera é isso aí eu espero que vocês tenham gostado assim se vocês acharem legal esses formatos vlog essas coisas me avisem aí deixa seu like se inscreve no canal essas coisas todas aí que eu vou fazer o possível pra postar mais coisas daqui tudo etc se vocês tiverem qualquer dúvida deixa nos comentários aí ideias pra próximos vídeos aí ou vídeo de dúvidas que vocês tiverem eu posso fazer outros vídeos respondendo algumas perguntas aí pra vocês etc e bom é isso aí um abração fiquem bem tamo junto valeu e aí e aí Obrigado.